Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse review a gente vai analisar os Whey Protein da Integral Médica, tá bom? Vamos analisar aqui cada um deles, ver se vale a pena, qual não vale, a tabela nutricional, enfim, tirar as principais dúvidas. Então, bora lá! Estamos aqui no site deles, vemos aqui que tem 5 tipos de Whey que eles vendem. Vamos começar, então, pelo 100% Pure Poach. Vamos ver como que é isso aqui. É interessante até comparar a Integral Médica, ela tem um layout, tem um design bem mais chamativo do que o da Growth, só que o preço dela também é um pouquinho mais elevado, né? Tem vários sabores aqui, isso não é tão relevante pra gente assim, mas vamos analisar a parte boa, tabela nutricional. Aqui, vamos pegar o sabor de banana, 30 gramas, ok? Então, carbo 5.6, proteína 20 gramas. Não é das melhores tabelas, ok? Por quê? O ideal é que tenha uma faixa de uns 3 gramas de carbo e pelo menos uns 24 gramas de proteína. 23 ali, 20 já começa a baixar bastante. E mais carbo também não compensa. Cordura tá dentro do padrão pra ser esse Whey Protein, tá? Se a gente for mudar de sabor, vamos pegar um chocolate, vai, vamos ver se muda muito. Não muda muito, ó, 5 e 20. Ou seja, esse Whey Protein concentrado deles não é das melhores escolhas, tá? Se a gente comprar com o da Growth mesmo, que é mais barato e entrega... Olha só, o da Growth é mais barato, entrega 1 quilo, enquanto esse aqui é 907 gramas. E a tabela nutricional é melhor, tá? Então, não é, não tá aprovado no meu... Não tá aprovado na minha média aí de comparação, tá? Vamos analisar outro agora. Esse Pure Pot. Por Pot, acho que é igual, né? Só muda que é no Pot. Se for isso, vamos ver. É a mesma coisa, a mesma tabela, só muda que um é no saco e outro é no Pot. Então, também não compensa. É até mais caro, fica 100 conto. Enquanto o da Growth é 70 e pouco, 78, acho. E vem 1 quilo, né? Então, é razoável aí, uma comparação razoável. Vamos pegar esse ISO 000. Esse ISO 000, vamos ver se é um isolado, tá? R$175,00, ou seja, não é... A 308, você pegar quase 2 quilos, não é um preço muito convidativo. É um preço mais elevado. E isolado sempre costuma ser mais elevado, porque ele tem um grau de pureza maior. Só que esse grau de pureza maior, ele não se reflete em mais vantagens pra gente. Isolado só vale a pena pra quem tem intolerância ou alergia à lactose. Pra gente, não faz diferença, porque a gente vai analisar aqui a tabela, ó. 26 gramas de proteína. Um concentrado bom tem na faixa dos 23, 24. Ou seja, você vai pagar o dobro do preço pra ter 1, 2 gramas a mais de proteína por porção? Não compensa, tá bom? Carboidrato, 1,3 gramas pra 1,5 grama. Não compensa, é uma coisa assim absurda, a gente tá falando de 4 calorias a mais só. Então compensa muito mais um concentrado. 4 calorias, se você ficar pulando 1 minuto, você já queimou muito mais que 4 calorias, tá? Enquanto eu tô gravando esses vídeos, eu tô queimando mais de 4 calorias. Então não compensa, beleza? O preço tá muito elevado. Ainda assim tem carbo. Tudo bem, 1 grama não é muito relevante. Mas proteína, 26 gramas, ok, não é uma diferença muito absurda. Pra um isolado é o padrão, tá? Então o padrão de isolado é justamente esse, 1 grama de carbo, uns 26, 27 de proteína. Zero de gordura, tá certinho. Só que pensando em preço, pensando na qualidade é bom, mas pensando no preço não compensa. Custo-benefício fica lá embaixo, tá? Vamos analisar agora então o outro whey protein deles aqui, o 3W, né? O 3W também é um tipo de whey que o pessoal procura bastante porque ele mistura o concentrado, o hidrolisado e o isolado. Então as pessoas pensam que, ah, por ele ter 3 tipos de whey ele é superior. Não é. O que vale é sempre a tabela nutricional. Se a gente analisar aqui, ó, 3 gramas de carbo e 22 de proteína. Ou seja, tá dentro do padrão, tá dentro de um whey protein 3W, mas pelo preço também que é de, vamos ver aqui, ó, de 900 gramas, é R$119,00. Mas não é dos melhores preços, tá? Então compensa muito mais você pegar um concentrado, economizar um pouquinho, que dá até pra comprar um pote de whey, que o whey é R$30,00, R$40,00. Você compra um pote de whey concentrado e um pote de creatina pelo preço de um whey 3W. Então compensa, não compensa, custo-benefício não vale a pena. Mas a tabela nutricional desse daqui é bom. Vamos então para o próximo whey aqui da Integral Médica, que é o Isoblend. O que seria esse Isoblend? Isoblend, ele tem whey protein isolado. Aqui, ó, ele tem whey protein isolado, hidrolisado e concentrado. Então ele também é uma mistureba, né, por isso o nome Blend. Custa R$83,99, então o preço já tá bom. Vamos analisar agora a tabela. A tabela, olha só, 11 gramas de carboidrato. Aí já começa a se tornar mais relevante, tá? Para um whey protein, o ideal é que a gente fique na faixa limite de 4 gramas de carbo. Então aqui a gente tem o triplo do que um whey supostamente tem que ter de carboidrato. Por quê? Porque tem uma mistura éba de whey. E tudo bem, proteína tem 24, beleza. Só que se a gente for ver o valor energético, ó, já subiu para 160 calorias uma porção. E olha só a pegadinha, hein? Ó, quase me pegou. Uma porção de 40 gramas. Então o padrão é usar uma porção de 30 gramas. Usando a porção de 40 gramas, então, fica pior. Porque a proteína cai, carboidrato continua alto, tem gordura. Ou seja, é mais barato? É. A gente vai ver aqui R$84,00. Mas também não tem um bom custo-benefício. Portanto, me desculpe integral médica, mas o custo-benefício do whey protein não vale a pena. O whey concentrado, ele tem uma qualidade inferior à da Growth e é mais caro. E os outros isolado, nem tem hidrolisado aqui, né? Isolado, esse Super Whey e tal aqui. Beleza, o isolado é bom. Ele realmente entrega o que promete, compensa. A tabela é boa. Só que o custo-benefício não vale a pena. E o Super Whey 3W, o Isoblend aqui. O Isoblend não vale a pena porque tem muito carbo. E o 3W compensa pela tabela, mas também não tem um ótimo custo-benefício, tá bom? Então é isso. Minha recomendação aí é ficar atento quando for comprar integral médica. E saber entender, ler a tabela nutricional pra não cair no papo do marketing, né? Das figuras bonitas, das fotos de atletas, mas que na verdade não se reflete em um bom preço pra gente com uma boa qualidade, tá bom? Qualidade é boa, mas o custo-benefício acaba ficando a desejar. É isso. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Se inscreva no canal pra continuar recebendo essas análises e orientações. E também confira os outros vídeos pra você conhecer outras marcas e outros Ways que tem à disposição no mercado. Forte abraço e até logo. Tchau, tchau.